A civilização de Atuza foi uma antiga e importante civilização que floresceu na região da Anatólia Central, na atual Turquia, durante o segundo milênio antes de Cristo. O seu apogeu ocorreu por volta do século XIV antes de Cristo, quando se tornou a capital do Império Itita, um dos grandes impérios da Idade do Bronze. A história da civilização de Atuza remonta ao terceiro milênio antes de Cristo, quando a cidade começou a se desenvolver como um centro urbano na região da Anatólia. No entanto, foi somente por volta do século XVII antes de Cristo que Atuza começou a se destacar como um importante centro político e cultural. Por volta do século XV antes de Cristo, os Ititas, um povo indo-europeu, estabeleceram-se na região e gradualmente consolidaram seu domínio sobre Atuza e áreas circundantes. Sob o governo dos Ititas, Atuza floresceu como uma metrópole cosmopolita, com uma população diversificada e uma economia próspera. O ápice da civilização de Atuza ocorreu durante o reinado dos reis Ititas, especialmente durante o reinado de Supilulilma e seu filho, Murcili II. Sob esses líderes, o Império Itita expandiu-se significativamente, estendendo seu domínio sobre vastas áreas da Anatólia, Mesopotâmia, Levante e partes da região do Cáucaso. Atuza era conhecida por sua impressionante arquitetura, incluindo os palácios reais ricamente decorados, templos majestosos e muralhas imponentes que cercavam a cidade. Os Ititas também deixaram para trás uma rica tradição literária, incluindo textos religiosos, mitológicos e épicos, gravados em tabuletas de argila. No entanto, por volta do século XIII a.C., o Império Itita começou a enfrentar desafios internos e externos. Pressões militares dos povos do mar, instabilidade política e revoltas internas contribuíram para o declínio do poder Itita. Em 1190 a.C., Atuza foi invadida e destruída por forças desconhecidas, marcando o fim definitivo do Império Itita e da civilização de Atuza. Após a queda de Atuza, a região entrou em um período de declínio e obscuridade, e sua história foi esquecida por muitos séculos. Foi somente no século XIX, com as escavações arqueológicas realizadas por europeus na região, que as ruínas de Atuza foram redescobertas, revelando os vestígios impressionantes dessa antiga civilização. Hoje, o sítio arqueológico de Atuza é reconhecido como patrimônio mundial da Unesco e continua a fascinar estudiosos e visitantes com sua rica história e cultura. A sociedade de Atuza era estratificada, com uma elite governante composta por nobres, sacerdotes e burocratas que controlavam o poder político e econômico. Abaixo deles estavam os artesãos, comerciantes e camponeses, que desempenhavam papéis vitais na economia da cidade. Os escravos também faziam parte da sociedade, muitas vezes capturados como prisioneiros de guerra ou como punição por crimes. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana dos hititas, e Atuza era o centro de uma complexa e diversificada prática religiosa. Os hititas adoravam uma variedade de deuses e deusas, muitos dos quais eram associados a aspectos da natureza, como o sol, a lua e as tempestades. Os rituais religiosos eram realizados em templos elaboradamente decorados, onde sacerdotes e sacerdotisas ofereciam sacrifícios e rezas em nome do povo. Além de suas conquistas militares, os hititas também eram conhecidos por sua avançada administração e diplomacia. Eles desenvolveram um sistema legal sofisticado, baseado em códigos de leis escritas, que regulamentavam questões como propriedade, casamento e crimes. Além disso, os hititas eram habilidosos diplomatas, estabelecendo tratados e alianças com outras potências da época, como o Egito e a Babilônia. No entanto, apesar de seus sucessos, o Império Hitita enfrentou vários desafios, incluindo invasões de povos nômades das estepes, revoltas internas e crises econômicas. Esses fatores contribuíram para o declínio gradual do poder hitita e, eventualmente, para a queda de Atuza como a capital do Império. Mesmo após sua destruição, o legado de Atuza vive através dos artefatos e inscrições encontrados em escavações arqueológicas, que proporcionaram insights valiosos sobre a história e cultura dos hititas. O estudo de Atuza continua a ser uma área de interesse para arqueólogos, historiadores e estudiosos de todo o mundo, ajudando a expandir nosso entendimento das civilizações antigas e da complexidade do mundo pré-histórico. A economia de Atuza era baseada principalmente na agricultura, com cultivos como trigo, cevada, lentilhas e uvas sendo cultivados nas férteis planícies ao redor da cidade. Além da agricultura, a cidade também era um importante centro comercial, facilitando o comércio de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Caravanas de comerciantes viajavam pelas antigas rotas comerciais, trocando produtos como metais, tecidos, especiarias e cerâmicas. A arte e a cultura de Atuza floresceram durante o período hitita, deixando para trás uma rica herança de escultura, cerâmica, metalurgia e pintura. Os hititas eram especialmente conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metais, produzindo objetos ornamentados em ouro, prata e bronze. A escultura hitita também era notável, com obras que retratavam figuras humanas e divinas em poses realistas e expressivas. A língua hitita, uma língua indo-europeia, era falada e escrita em Atuza e em todo o império. O sistema de escrita hitita era baseado em cuneiforme, uma forma de escrita composta por símbolos em forma de cunha gravados em tabuletas de argila. Os hititas produziram uma vasta quantidade de textos escritos, incluindo registros históricos, leis, tratados, mitos e hinos religiosos, que fornecem uma visão única da sociedade e da cultura hitita. Apesar de sua queda, o legado de Atuza continua a influenciar a cultura e a história da região. As conquistas e realizações dos hititas tiveram um impacto duradouro na história do Oriente Médio, moldando eventos futuros e influenciando civilizações posteriores. A redescoberta e a interpretação das ruínas de Atuza forneceram uma janela para o passado distante, permitindo que as gerações futuras aprendessem sobre uma das mais fascinantes e importantes civilizações da Antiguidade. A queda de Atuza e do Império Hitita marcou o início de um período de transição na região da Anatólia Central. Após a destruição da capital, várias cidades-estado menores emergiram, competindo pelo poder e influência na região. Essas cidades-estado, muitas das quais eram antigas possessões do Império Hitita, continuaram a manter relações comerciais e políticas com outras potências regionais, como os egípcios, assírios e babilonios. No entanto, a influência dos hititas continuou a ser sentida mesmo após a queda de Atuza. Por exemplo, muitos dos tratados e acordos diplomáticos estabelecidos pelos hititas foram preservados e posteriormente influenciaram a diplomacia de civilizações sucessoras na região. Além disso, a língua hitita sobreviveu por algum tempo após a queda do Império, continuando a ser usada em inscrições e documentos oficiais em algumas áreas da Anatólia. À medida que os séculos passaram, a região da Anatólia Central foi palco de numerosas invasões e migrações de diferentes povos, incluindo os persas, gregos, romanos e bizantinos. Cada um desses grupos contribuiu para a evolução cultural e étnica da região, deixando sua marca na paisagem arqueológica e na identidade moderna da Turquia. Hoje, as ruínas de Atuza continuam a ser um importante sítio arqueológico e um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar as antigas muralhas da cidade, templos, palácios e outros vestígios de sua glória passada. O estudo contínuo de Atuza e da civilização hitita ajuda a lançar luz sobre os mistérios do passado e a enriquecer nossa compreensão da história humana. Em conclusão, a civilização de Atuza representa um capítulo fascinante na história antiga, marcado por realizações impressionantes em diversos campos, como política, religião, arte e comércio. Apesar de seu declínio e eventual desaparecimento, o legado de Atuza vive através das ruínas preservadas e dos artefatos encontrados, que continuam a inspirar e intrigar estudiosos e entusiastas da história em todo o mundo. Para explorar mais sobre outras civilizações antigas, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lá, você encontrará uma variedade de vídeos informativos e cativantes que oferecem uma visão mais profunda das civilizações perdidas e das maravilhas do passado. Não perca a chance de mergulhar nas riquezas da história mundial, inscreva-se agora! Até o próximo vídeo!